E olá pessoal, daqui é o Vascão e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Volta. Relativamente ao último episódio, infelizmente, não conseguimos ganhar na grande final aqui em Nova Iorque. Mas pronto, olha, acontece. Foi duro chegar até à final, foi duro. Enfrentámos bons adversários, mas depois na grande final, infelizmente, não conseguimos vencê-la. Bom, pronto, vamos continuar e ver o que se segue. Não se segue nada. What the fuck? Eu sou mesmo obrigado a ganhar? What the fuck? Pelos vistos, estou mesmo obrigado a vencer este torneio. Já fiz o torneio? What the fuck? E acho que estou mesmo obrigado a vencer. Mas apareceu aquela cutscene. What the fuck? Mas estou mesmo obrigado a vencer o torneio. Ok, pronto. Olha, quando eu passar o torneio e quando o vencer, eu volto. Bem, estou de volta e já temos aqui o prémio. Já temos aqui o prémio. Demorei um tempito. Ainda demorei um tempito. Campeões. Ainda demorei um tempito. Vamos avançar agora para ver o que se segue. Vamos avançar agora para ver o que se segue. Oh, sim, Jay. Olha bem. Onde está a camera? Ei, o todo o grupo está quase aqui. Pronto para treinar, ok? Como foi em Nova York? Foi louco. Eu gostaria de estar aqui. Você sabe, eu estou apenas estando lá, com meu bago em mão, esperando para o passeio para o aeroporto. E eu tenho um texto de B, para me dizer que eu tenho sido reemplazado. E enquanto eu estou tentando descobrir o que eu fiz errado, eu tenho uma chamada de... Thank yous. Thank yous. That's a real friend. Eu gostaria de descobrir, de qualquer forma, que é tudo sobre o seu canal, porque você não pode ajudar. Eu gostaria de descobrir, de qualquer forma, que você não tem respeito, Jay. Eles pensam que eles podem postar alguns clipes e levar tudo o que nós trabalhamos nossas vidas para construir. E eu confundi com ele, porque eu sabia o que você poderia fazer. Eu só queria acreditar que toda aquela coisa online, que era só boa PR, e você era um jogador primeiro. Ei, eu sou um jogador primeiro. Você me embarrou. Em frente de meus amigos, em câmera. Como você acha que eu ia reagirar? Não, não, não é assim que foi aumentado, Jay. Como foi aumentado, Rav? Nova York saiu do que não! B, ela nunca me disse para quem eu estava reemplazando. Você acha que eu teria tomado seu lugar se eu tinha sabido? Ed was right. Você tem que ganhar respeito, aprenda a pagar suas suas pessoas. O que você sabe sobre mim? Man, o suficiente para saber que tudo é sobre você. Oh, eu? Nós estamos viajando o mundo, deslizando isso, construindo esse time para você, Jay. Para você. Você está seguro sobre isso? Jay. E o time está aqui. Eles estão prontos para treinar. Ok? Então, vamos só descobrir isso depois, ok? Eu já descobri. Seja bem-vindo em Buenos Aires. Ele deixou a nossa equipa. Jay. 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 Você está bem-vindo? Que mau. Receber o campeonato do mundo volta é colocar este estádio no mapa. Encontrar ambiente profissional com o futebol da babá. Ele agora passou para o outro lado. Ok. Ok, então vamos viajar para destino. E parece que ele agora... Parece? Não. Deixou mesmo a nossa equipe. Deixou mesmo a nossa. Oh, obrigado, cara. Deixou mesmo a sua equipe. Deixou mesmo a sua equipe. Vamos lá. É muito tarde para isso agora. Como se eu me enviar algumas das legendas? Nós somos apenas um jogador, talvez alguém estará na NBA só procurando um jogo. Eu só me sinto que... que nós falamos, sabe? Como eu falamos. Nós estamos no caminho para os campeões mundiales. E aqueles? É tudo você. Não se sente muito como falha para mim. Vamos continuar. Vamos lá. 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 Oh, vamos lá. Vamos jogar contra o SLB Campeonato do Mundo Volta SLB Não vamos jogar contra pessoas online Acho que não Gestão do plantel Vou pôr esta Vou pôr esta Vou pôr os melhores Vou pôr esta E este aqui Este 75, este 74 Este 72 e eu a 70 Ela é avançada Mas pronto Vai jogar a média Mas eu tenho aqui uma melhor a média Espera aí, 74 Pois é Fica assim 74, 75, 74 e eu a 70 E esta está a 72 Mas vai ficar de fora Porque não há lugar para todos Vamos avançar e vou jogar Vou fazer pelo menos este jogo A equipa está feita, ok? Vamos lá então controlar a equipa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não importa onde você está Não importa quem você está Vamos lá Nós estamos aqui Vamos lá Agora vamos ver o mundo Quanto é que é este jogo Sim! Sim! Vamos fazer isso. Estamos todos atrás de você, cara. Certo. Vamos fazer isso! Mas como também tem guarda-redes, vamos lá então. Bem, grande a golo! Grande a golo, mas isto também está no fácil. Vou segurar a bola. Mais outro. Se aquilo tivesse um nível de pipa mais difícil, ela tinha defendido. Mais outro. Mais outro golo. 4-0. Golo da Tanaka. Ok. Fim da primeira parte. 4-0. Ah, eu esqueci. Estava para ir às definições e alterar o nível de dificuldade. Ali com a rapidez de querer fazer tudo bem rápido. E pronto. Mais outro golo. 6-0. Mais outro. 7-0. 7-0. Golo. 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 9-0. Ah, também posso fazer recrutamento. Deixa eu ver se posso. Está aqui um interessante, médio a 76. Está aqui um avançado a 71, mas não me interessa. Onde fez a 72. Ok. Ah, agora tenho que tirar um da equipa. Tenho bastantes avançados. Vou tirar um avançado. Vou tirar um avançado. Um pouco mais fraquito. Vou tirar este. Sim. Só está a 66. Vou tirar este. Ok. Agora vou alterar o nível de dificuldade ou senão isto não dá pica nenhuma. Isto não dá pica nenhuma. Profissional. Vou pôr a profissional. Ok. Vamos continuar. Já. Mais um jogo. E aumentei agora o nível de dificuldade. Também já fiz o recrutamento. Vou até fazer a gestão de plantel que eu cortei um melhor. Está aqui esta 76. Tambas estão a 74. Qual é que eu vou tirar? 74. Se calhar vou tirar esta. Aqui está a 76. Para já ficar assim. E vamos controlar a equipa. Vamos controlar a equipa. Vamos lá. Este jogo já vai ser mais a doer. Este jogo já vai ser mais a doer. Ok. O campeonato do mundo volta. O Valmiops. Não me tinha nada a cabeça. Tem de ser um nome assim. Estranho. O Valmiops. Contra. Não sei o nome de equipa é este. Não sei qual é o nome. Mas pronto. Também não interessa. Vamos avançar. Este jogo sim já será mais doer. Vamos. Vamos. GOLO. Está feito o primeiro. Está feito o primeiro. Ok. Siga. Boa jogada. Boa jogada. 2-0. Excelente jogada. Excelente jogada. E acabou. Fim da primeira parte. 2-0. Estamos até a jogar bem. Na minha opinião. Vamos avançar isto. Voltar ao jogo. Acho que neste momento temos todas as condições para seguir em frente. Bem. Bem defendido. Bem. Bom golo. Bom golo. 3-0. Acabou. Acabou. 3-0. Não foi assim um jogo muito difícil. Foi assim muito difícil. 3-0. Foi assim um jogo muito difícil. Ok. O limpo mais um bocadinho. Ok. Posso recrutar. Alguém. Vamos ver. Se calhar não vou recrutar ninguém. Tenho aqui um avançado a 75. Se calhar vou recrutar. Também tenho alguns de bosta no banco. Vou recrutar o melhor da equipa deles. Já vou tirar para aqui um avançado. Não joga nada. Pode ser se calhar é aqueles. Pois são os piores. Vou tirar. Vou tirar este a 66. É o pior. É o pior. E aquele avançado. Sim. Sim. Vou tirar este avançado a 66. É o pior. Sim. Profesionalismo. Profesionalismo. Sim. Com a exceção do seu pequeno outburst em Nova York. Esse torneio pode ser o príncipe para a sua carreira. Muitos pro club escutados estão procurando o próximo grande. Eu posso te ajudar. Pensar sobre isso. Sim. Então... O que foi isso? Eu acho que ela quer me registrar. Você vai fazer isso? Eu não sei. Eu quero dizer, talvez. Eu acho que é isso então. Não, eu entendo. Tem que... colocar você primeiro. Você não pode deixar a equipe da direitação do seu emprego. Qualquer carreira. Eu não tenho nem registrado nada. Eu vou. Todo mundo desculpa. Vamos lá, Sid. Eu se calhar vou manter. Tenho aqui um avançado a 75. Mas eu se calhar vou manter. Aquela média. A 74. Eu se calhar vou manter. Também não tenho jogado mal. Eu se calhar vou manter. Ok. Vamos controlar a equipa. E bora para mais um jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valmiops. Contra não sei que equipa. Também não interessa. Vamos a ganhar isto. Boa defesa. Boa defesa. Boa defesa. Mais complicado agora. Marcaram aí por sua minha. Ah, estava a ver. Bolas. Estava a ver. Um gol aqui mesmo a terminar a primeira parte. Estava a ver. Vou segurar a bola. Acabou. Fim da primeira parte. 1-0. Não está mal. Estamos a ganhar. É o que interessa. 1-0. Vamos continuar. Vem. Vem. 2-0. 2-0. 2-0. Ganhamos. Mais um jogo. Ganho. Mais um jogo. Ganho. Ok. O horário de 71. Avançar. Avançar. Deixa eu ver quem é cá aqui que eu posso... Está aqui mais uma avançada. 75. Se calhar também vou recrutá-lo. Eu tenho lá avançados da treta. 67. Vai já este. Isto aqui é defesa. 67. Isto é tudo boas. Vai este. E fica este. A 75. É melhor. Ficamos com um banco melhor. Ok. Como podem ver ali o primeiro jogo 9-0. Porque estava no easy. Segundo jogo 3-0. Terceiro jogo 2-0. E agora o próximo jogo se calhar já só ganhamos 1-0.